Para de postar as coisas pra me convencer que cê tá bem, viu? Porque você não me bloqueou pra eu parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular num Nokia tijolão Que só manda mensagem e faz ligação se eu ver Mais um vídeo seu, sem eu, sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um triz Me matar não, essa internet virou arma na sua mão Eu vou trocar meu celular num Nokia tijolão Que só manda mensagem e faz ligação se eu ver Mais um vídeo seu, sem eu, sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um triz Me matar não, essa internet virou arma na sua mão Agora eu tô aqui num bar de currutela Abrindo cerveja com dente, tentando te passar pra frente Quem dera o que você não me bloqueou pra eu parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular num Nokia tijolão Que só manda mensagem e faz ligação se eu ver Mais um vídeo seu, sem eu, sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um triz Me matar não, essa internet virou arma na sua mão Me matar não, essa internet virou arma na sua mão Eu vou trocar meu celular num Nokia tijolão Que só manda mensagem e faz ligação se eu ver Mais um vídeo seu, sem eu, sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um triz Me matar não, essa internet virou arma na sua mão Me matar não, essa internet virou arma na sua mão Obrigado Meus fracassos amorosos me afastam de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores, mas não tive amor E foi isso que me deixou com o coração Calejado, morre de medo de se machucar Coração, calejado Pra se entregar de novo tem que escutar Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim, esquece Se me quer mesmo pra você, promete Meus fracassos amorosos me afastam de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores, mas não tive amor E foi isso que me deixou com o coração Coração, calejado Morre de medo, morre de medo Morre de medo de se machucar Coração, calejado Pra se entregar de novo tem que escutar Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim, esquece Se me quer mesmo pra você, promete Se me quer mesmo pra você, promete Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca do sol da aliança no meu dedo mostra Que ela me deixou tem menos de um mês Na proia ainda tem o cheiro do zambu Na mente ainda tem ela usando aquele bebidol azul O isso, essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu dou Na minha gerada Que jurou na minha cara que a gente Não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu dou Na minha gerada Se ela não voltar pra mim Esse mundão pode acabar agora Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca do sol da aliança no meu dedo mostra Que ela me deixou tem menos de um mês Na proia ainda tem o cheiro do zambu Na mente ainda tem o cheiro do zambu Na mente ainda tem ela usando aquele bebidol azul Na minha gerada Se ela não voltar pra mim Esse mundão pode acabar agora Quem sabe canta vai Essa gelada eu vou beber Na minha gerada Na minha gerada Que jurou na minha cara que a gente Não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu dou Na minha gerada Se ela não voltar pra mim Esse mundão pode acabar agora Obrigado, Ilpe! Obrigado! Você dizia que eu trabalhava pra viver E vivia só pra trabalhar Mas meu plano era juntar dinheiro Aposentar mais cedo Daí o segredo Tô abrindo mão de tudo E pra nós dois eu quero Um lugarzinho violência séria Durmi de porta aberta e caminhassemendo Perigo pula Sonho Ladrão de beijo E aí cê vem ou não? Mas sem asfalto ou estrada de chão Eu tô vendendo tudo Eu facilito Eu parcelo Aceito a TSEC Troco o meu escritório Numa terra sem CEP Eu e você Duas passagens de ida Mas sem tipo assim Tipo vida Eu tô vendendo tudo Eu facilito Eu parcelo Aceito a TSEC Troco o meu escritório Numa terra sem CEP Eu e você Duas passagens de ida Mas sem tipo assim Eu tô vendendo tudo Eu tô vendendo tudo Você dizia que eu trabalhava pra viver E vivia só pra trabalhar Mas meu plano era juntar dinheiro Aposentar mais cedo Daí o segredo Tô abrindo mão de tudo E pra nós dois eu quero Um lugarzinho violência séria Dormir de porta aberta Dormir de porta aberta E passear sem medo Perigo pular Só eu Ladrão de verde E aí Cê vem ou não Laceira, flauto ou estrada de chão Eu tô vendendo tudo Eu facilito Eu parcelo Aceito a TSEC Troco o meu escritório Numa terra sem CEP Eu e você Duas passagens de ida Vai ser de passe Tipo vida Verso em Vec Eu tô vendendo tudo Eu facilito Eu parcelo Aceito a TSEC Troco o meu escritório Numa terra sem CEP Eu e você Duas passagens de ida Vai ser de passe Tipo vida Vai ser de passe Tipo vida Tipo vida Tipo vida Tipo vida Tipo vida A cerveja não me satisfaz O cigarro não me acalma mais O churrasco com os amigos Já perdeu a graça Na balada não tem diversão Em outros beijos não sinto atração Eu vejo o tempo passando E a saudade não passa O mais que eu procuro Sei que não vou encontrar Alguém que chegue aos seus pés Por que você é mais que eu podia imaginar É uma que vale por dez Que vale por dez Sem você Sem você eu me sinto tão mal Tô sentindo a falta de você Se te macho quem foi sem querer Sem você eu me sinto tão mal Tô sentindo a falta de você Se te macho quem foi sem querer A cerveja não me satisfaz O cigarro não me acalma mais No churrasco com os amigos Já perdeu a graça Na balada não tem diversão Em outros beijos não sinto atração Eu vejo o tempo passando E a saudade não passa O mais que eu procuro Sei que não vou encontrar Alguém que chegue aos seus pés Por que você é mais que eu podia imaginar É uma que vale por dez Que vale por dez Sem você eu me sinto tão mal Tô sentindo a falta de você Se te macho quem foi sem querer Sem você eu me sinto tão mal Tô sentindo a falta de você Se te macho quem foi sem querer Sem você eu me sinto tão mal Sem você eu me sinto tão mal Tô sentindo a falta de você Se te macho quem foi sem querer Vale a pena eu gostar de você Vale a pena eu parar de beber pra te ver Vale a pena eu dormir mais tarde Vale a pena toda essa saudade Será que compensa eu largar minha rotina de cachaça? Pra esperar em casa Nem passei vários nada Já tá meio caminho dado Se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu vou correndo risco de quebrar a cara Pra quem já teve um coração quebrado Um trincadinho é nada Já tá meio caminho dado Se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu vou correndo risco de quebrar a cara Pra quem já teve um coração quebrado Um trincadinho é nada Vale a pena eu gostar de você Vale a pena eu parar de beber pra te ver Vale a pena eu dormir mais tarde Vale a pena toda essa saudade Será que compensa eu largar minha rotina de cachaça? Pra esperar em casa Nem passei vários nada Já tá meio caminho dado Se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu vou correndo risco de quebrar a cara Pra quem já teve um coração quebrado Um trincadinho é nada Já tá meio caminho dado Se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu vou correndo risco de quebrar a cara Pra quem já teve um coração quebrado Um trincadinho é nada Eu vou correndo risco de quebrar a cara Pra quem já teve um coração quebrado Um trincadinho é nada Ela queima o arroz Quebra o copo na pia Tropeça no topar Machuca o dedinho A culpa ainda é minha Ela rompa demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que isso também é outro Só faço isso Tá malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É do amor É do amor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É do amor É minha curta mesmo Pra onde acabou Ela queima o arroz Quebra o copo na pia Tropeça no topar Machuca o dedinho A culpa ainda é minha Ela rompa demais Ela rompa demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que isso também é outro Só falo isso Só falo isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É do amor É do amor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É do amor É minha curta mesmo Pronto e acabou Obrigado Valeu Começar com uma pergunta boba Será que dá pra gente voltar no tempo? Ultimamente fico mal à toa Tá sobrando apego Faltando entendimento Me desculpa se eu não entendi Tá demorando pra ficha cair Você com esse cabelo preto Sorriso sem jeito Foi chegando perto Chegou perto demais Três ou quatro dias Estava tudo tão perfeito E os meus problemas Eu já nem me lembrava mais Só queria você Só pensava em você Mas ainda tem coisas pra me arrepender E eu vou dizer Me arrepender de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado a última vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordado até depois das seis Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você E eu vou dizer Me arrepender de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado a última vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordado até depois das seis Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você E eu vou dizer Você cresce o cabelo preto Soito sem jeito Foi chegando perto Chegou perto demais Dos três ou quatro dias Estava tudo tão perfeito E os meus problemas Eu já nem me lembrava mais Só queria você Só pensava em você Mas ainda tem coisas pra me arrepender Eu vou dizer Me arrepender de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado a última vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordado até depois das seis Só pra ver o sol nascer Só pra ver o sol nascer Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você E eu vou dizer Me arrepender de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado a última vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordado até depois das seis Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você E eu vou dizer Quem sabe ainda é tempo Pode ser a qualquer hora Me chama em pensamento Você sabe eu vou agora Quem sabe ainda é tempo Pode ser a qualquer hora Me chama em pensamento Você sabe eu vou agora E pra deixar acontecer A pena tem que valer Tem que ser com você Nós livres pra voar Nesse céu que hoje tá tão lindo Carregado de estrelas E a lua tá cheia Refletindo o seu rosto Dá um gosto de pensar Eu, você e o céu E a noite inteira Pra amar E quando o sol chegar A gente ama de novo A gente liga pro povo Fala que tá namorando E casa semana que vem Deixa o povo falar O que é que tem? Eu quero ser lembrado Com você Isso não é problema De ninguém Eu quero ser lembrado Com você Isso não é problema De ninguém E pra deixar acontecer A pena tem que valer Tem que ser com você E nós Livres pra voar Nesse céu que hoje tá tão lindo Carregado de estrelas E a lua tá cheia Refletindo o seu rosto Dá um gosto de pensar Ter você e o céu E a noite inteira pra amar E quando o sol chegar A gente ama de novo A gente liga pro povo Fala que tá namorando E casa semana que vem Deixa o povo falar O que é que tem? Eu quero ser lembrado Com você Isso não é problema De ninguém Eu quero ser lembrado Com você Isso não é problema De ninguém Pra deixar acontecer A gente liga pro povo A gente liga pro povo Fala que tá namorando E casa semana que vem Deixa o povo falar O que é que tem? Eu quero ser lembrado Com você Isso não é problema De ninguém Eu quero ser lembrado Com você Isso não é problema De ninguém Eu quero ser lembrado Se uma canção me lembrar Troque o CD Não ouça mais Se um perfume me recordar Troque de marca Não use mais Já que me trocou Por um outro alguém Substituir É o que te convém Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade O coração Vai me desejar E te deixar louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Se algum lugar me lembrar Troque de roda Não vacilar Se um filme me recordar Troque o canal É só desligar É só desligar Já que me trocou Louca de saudade Louca de saudade Louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar Eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Mas quando o coração Não me enxergar Não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade O coração Vai me desejar E te deixar louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar Eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Entrei pra ver se dava fé nesse amor Mergulhei Que seria a primeira pedra Quem não se entregou Como eu me entreguei Se jogar de primeira E fazer besteira Entrar de cabeça Sem nada perder É tão bom quando a gente Encontra a verdade da gente Assim de repente O inesperado aconteceu Com mais você Na minha vida Todo o tempo Com mais vida Nesse amor Mais sentimento Tem um olhar Repetido Na curva do teu sorriso Hoje é que faz todo sentido Com mais você Na minha vida Todo o tempo Com mais vida Nesse amor Mais sentimento Tem um olhar Repetido Na curva do teu sorriso Você é que Faz todo sentido Se jogar de primeira E fazer besteira Entrar de cabeça Sem nada perder É tão bom quando a gente Encontra a metade da gente Assim de repente Assim de repente O inesperado aconteceu Por mais você Por mais você Na minha vida Na minha vida Todo o tempo Com mais vida Nesse amor Mais sentimento Tem um olhar Repetido Na curva do teu sorriso Você é que Faz todo sentido Todo sentido Eu já fiz de tudo Pra te convencer Mandei rosas vermelhas Lindas pra você Falei de amor Fiz uma canção A lua se foi E nem vi o sol chegar Acreditei que o tempo Não ia passar Foi ilusão Enquanto houver razões Eu não vou desistir Se for pra eu chorar Quero chorar por ti Porque não te esqueço Vou te esperar Passe o tempo que for Deixe bem guardado Esse nosso amor Sei que eu te mereço Eu vou deixar você voar Bater as suas asas Pra longe de mim Mas só pra ver você voltar E toda dependida Me dizer Amor, te quero sim Eu vou deixar você voar Bater as suas asas Pra longe de mim Mas só pra ver você voltar E toda dependida Me dizer Amor, te quero sim E eu já fiz de tudo Pra te convencer Mandei rosas vermelhas Lindas pra você Falei de amor Fiz uma canção A lua se foi E nem vi o sol chegar Acreditei que o tempo Não me afastar Foi ilusão Enquanto houver razões Eu não vou desistir Se for pra eu chorar Quero chorar por ti Porque não te esqueço Vou te esperar Passe o tempo que for Deixe bem guardado Esse nosso amor Sei que eu te mereço Assim, assim Eu vou deixar você voar Bater as suas asas Pra longe de mim Mas só pra ver você voltar E toda arrependida Me dizer Amor, te quero sim Eu vou deixar você voar Bater as suas asas Pra longe de mim Mas só pra ver você voltar E toda arrependida Me dizer Amor, te quero sim Amor, te quero sim Eu vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina embaixo E não muda nada Mas tem que acordar com um beijo Todo dia de manhã E aceitar café na cama Com um chazinho de hortelã Ganha massagem no pezinho Na banheira de espuma E depois do jantar A louça em mim não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão, um milhão De onde cê vai tirar isso Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão, um milhão De onde cê vai tirar isso Cê tá amarrado aqui comigo Eu vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com um beijo Todo dia de manhã E aceitar café na cama Com um chazinho de hortelã Ganha massagem no pezinho Na banheira de espuma E depois do jantar A louça em mim não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão, um milhão De onde cê vai tirar isso Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão, um milhão De onde cê vai tirar isso Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão, um milhão De onde cê vai tirar isso Cê tá amarrado aqui comigo 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 Legenda por Sônia Ruberti